Não deixa ninguém sozinho. Sem cober no bolo. Meu velho, parece um pote de mostarda de amarelo aqui, mano. Pode falar. ...por causa de que é rio de confronto na rua. Independente da... Eu te fudei, velho. Se você me revistar, você pode acabar me prejudicando. Já viu um pote de mostarda desse tamanho? Aí eu revisto ele. Aí eu revisto ele. Aqui é o pote que eu tô fredado.